Estamos aqui no postinho do bairro São Luís Gonzaga, em Cachoeira e Itapemirim. Gente, a saúde em Cachoeiro é vergonhosa, é deprimente. Uma médica pra atender a população, graças a Deus que aqui tem uma médica, mas os pacientes estão passando um sufoco, porque tem uma senhora aqui no bairro que tem 93 anos, já tem uma semana precisando da receita para comprar o medicamento. Pra comprar, porque esse medicamento também o SUS não fornece. E ela ainda não conseguiu. A neta veio buscar e infelizmente a receita não está pronta. A recepcionista está de licença e é direito dela. Não colocaram uma pra substituir. Banheiro está um pouquinho sujo, porque os funcionários aqui estão revezando pra limpar, porque não tem a tiazinha da limpeza, porque está de férias. O dentista estava caminhando muito bem e eles são maravilhosos, viu? Porém, ele teve que sair do bairro São Luís Gonzaga pra trabalhar, cumprir férias de outro dentista. Está no Paulo Pereira e aqui no bairro São Luís Gonzaga está sem dentista. As duas atendentes que ajudam o dentista estão de férias. Quer dizer, e o povo só paga, só leva a pior. Isso não pode continuar. Senhor prefeito, senta com seu secretário municipal de saúde e começa a cobrar. Porque o povo não pode só pagar. Isso é um absurdo. E o Opa Opa hoje da Cida Campos vai pro bairro São Luís Gonzaga, o postinho do bairro São Luís Gonzaga. Olho a Olho Com o Cida Campos